Hey amores, tudo bem? Eu sou a Bru do blog Singularity E hoje eu vim aqui gravar a reação do debut do SuperM E assim gente, eu não faço ideia como vai ser isso Eu só sei que eles juntaram um dos melhores artistas da SM e falaram tipo Toma aí essa bomba, então vamos lá né Eu tô meio nervosa gente Um, dois, três Ai meu Deus Ai beijão Isso significa que eu tô mais caro meio Foi o Caio que apareceu assim do nada? Meu Deus Oi Oh, K.O. Mano, joinha Mano, eu tenho muito fraco Eu vou ter mim, pai Eu vou ter você Eu vou ter você Eu tô amando mais chianta, mas eu tô amando. Vem aqui Tem o centro Vai, vem aqui Vai, vem aqui Vai, vem aqui Meu Deus, meu caralho Ai, vai, dancers Gente, dance Meu Deus Tá, gente Seguinte Eu não vi nenhum teaser Então eu não fazia ideia de como ia ser Porque eu tava querendo Eu pegar assim Surpresa mesmo, sabe Tipo, vamos ver tudo de uma vez só E Primeiro, né, mano Eles pegaram assim Vocais e dancers Tipo assim De primeira da SM, né E aí eu fico Eu fico tipo Ai, gente Não sei Muita informação E eu gostei bastante Eu gosto muito de música Assim, tem uma batida mais forte E, cara Ai, será que eu consigo pegar a coreografia? Não sei, hein Queremos o Temin Dentro Tem o Kai, parece Tipo É muita gente Muito talentosa Que assim Eu não sei se eu consigo pegar a coreografia Eu amei a parte do Temin No final Que ele meio Que a cena Ela é meio travada, sabe Eu amei essa parte E, claro Ai, gente Olha Vocais E o rap também Ai, eu não sei, gente Quando Eu fiquei sabendo Que é teu Eu super amo Eu fiquei tipo O quê? Aí eu fui pesquisar mais sobre E aí Eu fiquei Ah, beleza Vamos morrer Porque Talentos e talentos Dentro de um grupo só Tipo Eles pegaram talentos De dentro de grupos de talentos Pra fazer um grupo De talentos Mais talentos Mais talentos E, mano Eu não sei Tipo Como vai ser isso daqui pra frente Tipo Se vai ter comeback Eu não sei, gente Eu não pesquisei Eu só sei que Eu gostei E Eu tô preocupada Com os meninos Porque, tipo A gente falou na live, né Pra quem acompanhou as lives Que eu fiz Essas últimas semanas Eu comentei sobre E que, tipo É uma ideia super legal A SM sempre vem com essas ideias De misturar os grupos Porque no todo Eles são uma família, né A SM Family Mas Eu fico meio preocupada Por conta Principalmente dos meninos Do NCT Que, tipo Por exemplo O Mark Parsa O Mark faz parte De, tipo Todas as units Tirando o NCT Dream E Imagina Fazer parte de mais um projeto Grande desse E, mano Eu não sei Eu fico meio preocupada Mas Se eles estiverem felizes Isso que importa Não é mesmo Espero que eles estejam descansando Pelo menos O mínimo Não é mesmo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de ir lá Dar uma forcinha Pro Super Amp Porque Vocês viram, né Eu Gente Incrível Incrível Eu vi gente falando Que, tipo Não gostou tanto Ou que, tipo Esperava mais Eu fiquei Gente Tá ótimo Juro Tá muito bom E Talvez Eu me apegue um pouco Mais nessa música Quando eu for ouvindo ela Mais um pouco Mas só de primeira Assim Da primeira Sabe Vez que eu ouvi aqui Eu já gostei muito Da batida Eu já consegui pegar Aqui o refrãozinho Que eu já tava cantando junto Então Ai, gente Eu não sei Muito bom E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos Que me ajuda bastante Se inscrever no canal Se você não é inscrito E acionar o sininho Pra receber a nossa descrição Toda vez que eu postar algum vídeo novo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau